Eu acho que relativamente à educação, um problema geral. A forma como ainda estás torturada para aquilo que era aérea, já nem vou falar por aí, espero eu que seja um senso comum, que é a questão da industrialização e a forma como nós éramos educados para um trabalho muito específico, lamento, amigos, mas acabou. Isso acabou. Aliás, eu passei 12 anos de formação, de pré-faculdade, mais 5 anos de formação pós-faculdade, ou seja, eu estudei naquela altura o que eu queria para fazer algo que eu não estou a fazer agora. E aquilo que eu acho, eu falo nesse vídeo, que é que as pessoas são educadas da forma como não querem para fazer o que não gostam. E isso é importantíssimo mudar. Aliás, nós estamos a ver agora uma notícia muito preocupante, que foi num dos tempos de consumir televisão, apanhei o hotel a sair fora da bolha, o Bolsonaro agora tentar mudar aquilo que é a escola, é muito grave o que está a acontecer, porque ele sabe que é perfeitamente, é aquela conversa que estamos a ter há pouco, ele sabe que é perfeitamente nessa geração que ele vai influenciar aquilo que são os anos posteriores. e nós temos que perceber isso, é ao contrário, é do ponto de vista benéfico, é perceber que se queremos criar líderes, temos que os formar, e não é só líderes, temos que criar pessoas competentes. Eu tenho que contratar fora, isto é triste, isto é triste, eu dizer que eu neste momento tenho vagas para pessoas, para poderem trabalhar comigo, e eu não consigo ter pessoas qualificadas, porque não há formação. Eu fui dar uma conferência sobre performance e grow hacking, ou uma escola que forma pessoas para saírem para um bom trabalho de marketing digital, é assustador. É assustador, eles não sabem nada, 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 eles vindem o mídia tradicional com as cánones do mídia tradicional, eu falo de humanização e eles ainda apanham, eu falo de métricas, eles estão completamente fora, a questão é, tu não dominas as métricas, eu não consigo dar um trabalho, porque eu tenho que dar resultados, eu tenho que prestar resultados ao meu cliente, e o meu cliente quer resultados, e ele não paga esta curva de aprendizagem das pessoas, então eu estou aqui num contrasenso, quem é que tem que pagar a formação deles? Sou eu, e depois o que é que acontece? Eles veem que é difícil e saem, então há aqui um processo na educação que não está bem estruturado, e eu acho que tem muito a ver com o facto de, as pessoas são muito formatadas para uma forma de pensar, quando devíamos abrir, a parte criativa aqui, eu venho da vertente criativa, e eu tive um espaço da criatividade que saiu do meu processo de conhecimento, e não pode acontecer, porque eu faço marketing digital e é extremamente criativo, eu desenho um funil de aquisição, é extremamente criativo, um advogado quando encara um caso, tem cánons que se tem que reger, mas é extremamente criativo a forma como ele aborda aquele caso, todos os processos, todos os trabalhos têm criatividade no processo, então não entendo como é que eu, durante 4 anos, não tenho uma componente criativa, e mesmo as que tenho, qual limitativas são? porque é que eu, por exemplo, não sou educador, eu vivo neste país, eu digo isto que é para ver se choco, eu por acaso fui fazer este trabalho, mas eu gosto de dizer desta forma, que é, eu vivo neste país e ainda não sei quais são as regras do país onde eu estou, é assustador isto, é da mesma forma que eu estou no Facebook, e não sei quais são as regras que estão lá dentro, então, isto é uma educação que vem da base, é uma forma de educar, porque não adaptam aquilo que é, o pico maior de uma criança, que é, ela tem vontade de aprender, quando uma criança me pergunta, ah, mas porquê, mas porquê, é porque tem vontade de aprender, ou seja, não se trata de uma questão de vontade, trata-se é de uma adaptação desse conteúdo, aquela, têm que utilizar desenhos animados para explicar, utilizem, se ele gosta de matemática, expliquem-lhe mais de matemática, e depois, ao longo do tempo, quanto mais interessado ele vai fazer, quanto mais foco ele tem para a aprendizagem, vão inserindo outras matérias que também são importantes e complementares, agora, eu não posso aí dizer assim, tens que aprender português agora, é hoje, esta semana tens que aprender português, não, esse registro não funciona, porquê? estamos a perder a oportunidade, se calhar, a pegar naquele pico de entusiasmo, para lhe dar outra coisa qualquer, e não estamos a capacitá-lo do, eu consumo muito, muito conteúdo, todos os dias, eu trabalho 12 horas por dia, chego 3 horas antes de toda a gente ao escritório, às 6h30 eu estou no escritório, e 3 horas de conteúdo, porque eu adoro, não é, mas eu não adorava, e como é que eu passei a adorar? É um crescimento gradual, é o poder do hábito, não é? É um crescimento gradual, de 1% todos os dias, que me vai permitir, cada vez mais, estar mais à vontade com aquilo, então pensem nisto nas crianças, porque é que eu lhe darei os 100%, aquilo que aprendemos, a forma como aprendemos no primeiro dia, é exatamente a mesma que aprendemos no último dia, isto é que não está certo, tem que ser exponencial, a curva de aprendizagem, independentemente daquilo que as crianças querem aprender, e eles ainda não perceberam isso, não adaptaram isso, e a culpa é, qual é o reflexo? É depois no mundo de trabalho, eu fiz 5 estágios, daqueles estágios profissionais, de inserção no emprego, onde eles têm que fazer durante 3 meses, dos 5, havia lá miúdos que tinham soft skills até interessantes, nenhum deles tem grau de compromisso, não querem, eles não conseguem analisar, e não é culpa só deles, é muito culpa do mercado, eles não conseguem analisar que, o sítio onde estão a trabalhar, é uma oportunidade que, muito provavelmente, eles não vão terem mais lado nenhum, porque eles ainda não conhecem o espectro da moeda, logo, eles analisam aquilo enquanto aquilo, e não conseguem perceber a oportunidade que está ali, como eles não percebem a oportunidade que está ali, não a abraçam, e o que é que acontece? Desmotivação, não têm taxa de esforço, estão se marimbando, porque na vida deles é tudo a geração do imediato, não é? E para que é que alguma coisa? Há sempre ali a outra esquina, vou conseguir isto porque é fácil, não, não é assim, isto não basta aceder ao YouTube, clicar no vídeo, é este vídeo que eu quero ver, o mundo do trabalho não funciona assim, e muitas vezes, tu estás sempre a abrir vídeos, e não quer aquilo que tu queres, a questão é, quanto tempo é que aguenta estar a abrir vídeos, e não ser o vídeo que tu queres? E isto não é só a culpa da geração, é a culpa da forma como nós formamos estes miúdos, e o que me preocupa a mim é, eu quero crescer, depois financeiros, isso é outra questão, que é a questão que as empresas estão a deparar neste momento, mas não é só isso, eu quero crescer, quero pessoas qualificadas, onde é que elas estão? Nas grandes estruturas, eu tenho dinheiro para pagar os dinheiros nas grandes estruturas? Não, porque estou no processo de crescimento, então a quem é que eu tenho que aceder? Externamente, onde há mais pessoas qualificadas de fora, trabalho com o pessoal na América, trabalho com o pessoal na Índia, trabalho com o pessoal na França, trabalho com o pessoal no UK, trabalho com o pessoal em muitos lados, alguns mercados até mais caros que o nosso, mas tem muito a ver com qualificação, isto não é quanto é que tu ganhas, é quanto é que tu me dás a ganhar, e isto inverto tudo, as pessoas que estão comigo, são pequenos empresários dentro da minha estrutura, se eu sentir que ninguém, como uma pessoa, não está a acrescentar valor dentro da minha estrutura, não faz sentido a nossa relação comercial, faz sentido a nossa relação pessoal, não faz sentido a nossa relação comercial, então as pessoas têm que se encarar como um ativo que acrescentam valor, e recebem valor, também temos, enquanto empresários, perceber que nós próprios temos que dar formação contínua dentro da própria estrutura, e a única forma de lidar é com relações humanas, não é com regras, falam dos 10 ideais da empresa, das Googles da vida, o que a Google percebeu, é que uma empresa tem que humanizar internamente, tem que ter uma comunicação externa para formas, também tem que ter uma comunicação interna para dentro, interna para dentro, interna, então o que acontece, foi que eles estruturaram através daquelas frases, através daqueles ideais, uma forma de conseguirem condicionar a forma como pensam, e tem tudo a ver com o poder de influência, é a mesma coisa que nós fazemos para adquirir um cliente, neste caso, é adquirir um colaborador, que nos vai ajudar a alcançar determinado objetivo, então isto é um comboio, e o comboio acelar vai a uma velocidade ou outra, mas tem tudo a ver com o processo contínuo de aprendizagem, agora, eu vou ter que fazer aquilo que, os 12 anos de escola não conseguiram fazer? Impossível, são os 12 anos mais importantes daquela criança, é os 12 anos onde ela se pode ir levar enquanto pessoa, e onde pode, sobretudo, ela não precisa de aprender nada, zero, ela não precisa de aprender nada, só precisa é aprender, ou seja, a única coisa que ela precisa de aprender na escola, é que tem que aprender, porque depois o resto nós ensinamos, e então, essa mentalidade ainda não está, nem na escola preparatória, nem na escola secundária, nem está nas universidades, e nas universidades, então é onde me assusta mais, eles estão a preparar o quê? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma